Olá, eu sou a professora Alessandra e hoje eu vim trazer uma dinâmica para vocês para o primeiro dia de aula. What do you feel? O que você sente? Nós sabemos que algumas crianças estão assim meio ansiosas, né? E todo esse começo de aula às vezes traz uma ansiedade. Então, nada melhor do que a gente começar o ano com uma dinâmica sobre os sentimentos. Primeiro, apresente os sentimentos, os feelings, para os seus alunos. Essa dinâmica, ela pode ser feita desde o jardim até o quinto ano, sexto ano. Eu vou trabalhar com os alunos do sexto ano com essa dinâmica. É lógico que na hora de apresentar os feelings, eu vou usar outra estratégia com alunos maiores, né? Mas eu fiz aqui esse recurso e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que ensina como fazer, tá bom? Esse recurso eu fiz para poder ensinar os feelings para os alunos. Se for em aula presencial, eles podem montar aqui as carinhas dos sentimentos. Você pode falar em love, apaixonado. Você pode dizer feliz. Então, ele vai pegar a boquinha do feliz, o happy, e vai colocar o feliz. E a mesma coisa para você apresentar os sentimentos. Você pode mostrar. A criança vai falar que sentimento é, por exemplo, e que sentimento é esse? Feliz, exatamente. E se for em inglês, você já explica o sentimento. Então, vamos para a dinâmica. Funciona assim. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você baixar os arquivos. Eu fiz em português e eu fiz também em inglês, que é a disciplina que eu trabalho, tá bom? Então, em português, eu só tirei o nome e troquei a frase da caixinha. Porque essa é a caixinha do What do you feel? Ou a caixinha, o que você sente. Quando você entregar para a criança, ela vai montar essa caixinha. A ideia é que cada uma delas tenha uma caixinha, tá bom? Se você não conseguir entregar, você pode mandar o arquivo para o pai imprimir. Caso não tenha jeito de fazer isso, você pode pedir para eles desenharem, tá bom? Então, como funciona? Eu vou colocar uma imagem para o meu aluno. Pode ser em aula presencial ou aula online, tá bom? Porque eu tenho a mesma facilidade para colocar as imagens. Coloquei uma imagem, por exemplo, da escola vazia. Daí, eu vou perguntar para o meu aluno. What do you feel? Ele pode me responder? Isso, gente, precisa ser depois que eu apresentar todos os sentimentos que tem na caixinha. Se você não quer usar todos, por exemplo, você pode tirar. Ó, eu posso tirar esses aqui. Não, eu vou fazer com jardim. Então, eu vou usar o happy, sad, angry e hungry. Só, vou usar esses quatro. Então, eu vou mostrar imagens que representem esses quatro sentimentos. Vou colocar a foto da escola vazia, por exemplo. E vou perguntar para eles. What do you feel? O que você sente? E aí, eles vão mostrar para mim o cartãozinho com o sentimento, né? Digamos que o aluno pegue esse cartãozinho. Então, você pergunta, Ana Luísa. What do you feel? Você pode ensinar a Ana Luísa a te responder. I feel happy. I feel sad. I feel angry. Ok? Daí, a Ana Luísa vai dizer. I feel sad. Se for em português, é lógico que você vai fazer a mesma coisa. Ela vai dizer que se sente triste. Você vai perguntar por quê? Por que, Ana Luísa, você se sente triste vendo a foto da nossa escola? Daí, a Ana Luísa vai olhar, vai pensar. E ela pode ter N respostas. Por que eu queria estar aí? Por que a escola está vazia? Por que eu tenho saudade da escola? Por que? Por várias coisas. Terminou isso, você vai falar assim. Ana Luísa, o que você acha que deveria acontecer? Para que o seu sentimento mude de triste para feliz. Ou de sad para happy. O que você acha que precisa ser feito? Ela vai dizer. Pode ser que ela diga. Ai, eu preciso. Eu quero que acabe a pandemia. Para a gente poder voltar para a escola. E isso, gente, vocês podem fazer com N imagens. Por exemplo, você pode colocar lá uma foto de um lanche. Você pode voltar isso tanto para as coisas da escola, como para coisas de casa também. A gente pode, por exemplo, mostrar a foto de um bolo ou de algo que você fez. Digamos que você vá dar aula agora para o quarto ano. Você pode falar com a professora. Vocês fizeram alguma coisa no ano passado legal? Me mande umas fotos. Digamos que eles tivessem feito um piquenique, né? Fiz um piquenique e tem bastante comida. Mostra a foto da comida e pergunta. João Vitor, what do you feel? Daí ele vai dizer, I feel hungry. Ele vai te dizer o que ele sente. E você pergunta por quê. E você pergunta se ele quer repetir aquele momento. Se ele sabe fazer aquela comida. Então, aos pouquinhos, você vai trabalhando nos seus alunos o que ele sente e o que ele sentiu ao ver a foto e o que ele gostaria que acontecesse diante daquela foto. Pode ser para mudar o momento ou pode ser para manter o momento ou para ele se repetir, certo? Depois que você fizer isso, você pode trabalhar a árvore do desejo, caso você queira. A dinâmica também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas é isso. Vou deixar o link na descrição dos arquivos e vocês vão poder imprimir. O arquivo que está em português, eu não escrevi o nome, tá bom? Visto que é algo que é mais normal da gente trabalhar e a criança pode se lembrar. Enfim, também é uma coisa que dá para você editar aí facilmente, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho. E a gente volta logo, logo com mais dinâmica para você. Ou atividades para você trabalhar na aula com os seus alunos.